Cozinha 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 Foi egoísta E me aguava mais que um vez Mas tudo isso foi Sentença Já está com o joelho e na te Um fim caro E orgulho e um crepo e de laro Castigando a reequilibrada Mas cabofla Cabofla Já me perdeu Pra sempre Mas já é tarde demais Tarde demais Bão flabu Tanto um tamabo Mas já me perdeu Pra sempre Mas já é tarde demais Tarde demais Bão mostrabo Tanto um tamabo E a poça é uma 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 tamaba E a poça é uma tamabo E a poça é uma tamabo Cabofla 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 Mas já me esqueci de nosso tempo Junto De nosso friki 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 Baby E a isa é uma tamabo Saia é uma tamoa E a poça é uma tamabo E a poça é uma tam�oute Silver 100 2 3 Foca é uma tamaba 30 30 30 30 Exe 4 Obrigado.